da juventude de Getúlio Vargas, um episódio que marcou toda a vida dele e com o qual, de certa maneira, a gente pode responder a pergunta que é o tema desta live. Quem matou Getúlio Vargas? Em 1906, com 24 anos de idade, Getúlio foi escolhido pelos colegas dele de faculdade de Direito para fazer o discurso de saudação ao presidente eleito Afonso Pena, que visitaria Porto Alegre. E, no discurso que fez, o Getúlio disse uma coisa que marcou toda a vida dele, toda a carreira política dele. E, ao dizer o que ele disse, ele, de certo modo, começou a colocar a prêmio à própria cabeça, do que a toda a vida dele foi consequente com essa manifestação dele aos 24 anos de idade. Ele protestou nesse discurso quanto que ele chamou a coação da história, coação da história que o Brasil sofria, obrigado a reimportar industrializados os produtos da sua própria exportação, que ele sempre vendia muito barato. O Brasil já vendia muito minério de ferro, mas tinha que importar todos os produtos siderúrgicos elaborados com minério de ferro. Então, o minério saía daqui muito barato e, quando voltava, voltava em forma de navios, caminhões, locomotivas, automóveis, trilhos. E, até, em certo momento, o Brasil chegou a importar, pagando em dólar, naturalmente, chegou a importar a inchada com o que o seu Jeca Tatu plantava um canteirinho de mandioca para não morrer de fome. Então, o Getúlio Guvito Patrano denunciou isso. Esse problema, que não era exclusivo do Brasil, era típico de países subdesenvolvidos, como o Brasil, de exportar produtos primários e reimportar esses produtos que tinha exportado, naturalmente, muito mais caro, cinco, dez vezes, vinte vezes mais caro, em forma de produtos industriais. E a vida toda do Getúlio, política, foi conduzida para libertar o Brasil dessa coação da história. Ele pode ter encontrado isso em algum livro, estudando, até em algum artigo de jornal, mas ninguém falava nisso naquela época. E a verdade é que esse tema, dessa coação da história, de você vender um produto primário barato e reimportá-lo, industrializar muito mais caro, isso só entrou na agenda do debate econômico internacional 60 anos depois. O da ONU, em 1964, criou a UNCTAD, que era a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. O tema, o objetivo da UNCTAD era corrigir essa deformação da vida econômica que submetia os países exportadores de produtos primários a essa coação da história, denunciada 60 anos antes pelo jovem Getúlio Vargas, um jovem de 24 anos, da idade de vocês. Ele, depois desse discurso, ele se formou, exerceu a advocacia, foi deputado estadual lá no Rio Grande, e ele testemunhou outros casos dessa situação que o Brizola, depois, quando voltou do exílio, chamaria de perdas internacionais. O Getúlio testemunhou os esforços do governo do Rio Grande do Sul, liderado pelo presidente Borges de Medeiros, contra um grupo internacional que controlava a rede de viação do Rio Grande do Sul, a estrada de ferro, e controlava também o porto da cidade de Rio Grande, na entrada da Lagoa dos Paros. Esse grupo era liderado por um americano chamado Percival Farqua, e teve também a concessão de enormes reservas de minério de ferro, em Minas Gerais, a reserva da Itabeira Iron, que depois o Getúlio conseguiu desapropriar, e com elas ele formou a Companhia Vale do Rio Doce. Então, a luta do governo gaúcho, o governo gaúcho queria construir um porto em Porto Alegre, que ficava no outro extremo da Lagoa dos Passos. E esse grupo Farqua, que controlava lá o porto do Rio Grande, entrou com todos os recursos judiciais possíveis e, por anos e anos, impediu que o governo do Estado construísse um porto em Porto Alegre. Esse grupo não investia na ferrovia, na aviação ferroviária do Rio Grande, e os serviços que ela prestava eram péssimos. E também o salário que ela pagava aos seus ferroviários era um horror. Houve até, em 1917, uma greve dos ferroviários e o governo do Estado mandou o chefe de polícia conversar com os grevistas, não para reprimir a greve, mas para negociar com eles. Aí foi preciso convocarem tropa federal para reprimir a greve que o governo, era um governo proto-trabalhista, dos precursores de Getúlio, dos sucessores de Júlio de Castilho. Então, o Getúlio testemunhou tudo isso. Quando ele chegou em 1930, a presidência da República, com a vitória da Revolução, o Brasil estava atravessando uma grande crise da sua economia cafeeira, uma crise que era consequência também da quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929. Mas, talvez o problema do café fosse um problema mais urgente, mas não era o problema mais importante da economia brasileira. na visão do Getúlio, não era. Por maior que fosse a prosperidade da economia cafeeira, ela não livrava o Brasil daquela coação da história denunciada pelo Getúlio em sua juventude. Então, já em 1931, o Getúlio fez uma viagem a Belo Horizonte, em Minas, capital de Minas, e no discurso que ele fez lá, ele disse, olha, o maior problema da economia brasileira é o problema siderúrgico. Nós precisamos ter siderurgia para industrializar o nosso minério de ferro e não ficar dependendo dessas importações cada vez mais caras. Essa era a causa do atraso da vida brasileira. Era o atraso da miséria na vida brasileira. Aí o Getúlio acrescentou, olha, se a iniciativa privada não conseguir realizar a construção de uma siderúrgica, o governo federal vai bancar. O governo federal vai bancar. Era já a semente de volta redonda que começou a ser construída anos depois, já no período da Segunda Guerra Mundial e que foi o início da nossa grande siderurgia e que foi o início do processo que transformou o Brasil em uma das dez maiores economias industriais do mundo. Então, já em 30, o Getúlio estava promovendo essa transformação da nossa economia. Mas não ficou nisso. ele começou também a decretar a legislação trabalhista que com toda certeza foi a verdadeira realização, foi o começo efetivo da abolição da escravatura no Brasil. ele numa mensagem ao Congresso, à Assembleia Nacional Constituinte, em 1933, quando a Assembleia foi instalada, ele disse que tinha, logo no início do governo, criado os Ministérios da Educação e do Trabalho porque a herança da escravatura e do atraso social vinha da colônia e atravessou o império inteiro até as vésperas da proclamação da república com a escravidão em vigor. O império, em 1888, aboliu a escravidão mas não fez nada, nada pelos escravos libertados. E a república proclamada em 1889, além de não fazer nada, a Constituinte da Primeira República, dominada pelos barões do café da antiga província do Rio e da antiga província de São Paulo, que eram escravocratas, esse Congresso constituindo da Primeira República, proibiu o voto analfabeto, que era permitido no império. E proibindo o voto analfabeto, privou de qualquer direito político os escravos que tinham sido libertados. E também a maioria da população trabalhadora que era analfabeto, porque o Brasil não oferecia escola para os seus filhos. então, o Getúlio, no momento em que ele proclamava a necessidade de o Brasil se industrializar, ele proclamava também a necessidade do Brasil passar a adotar políticas de inclusão social, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Educação, ao criar o Ministério da Educação, ele se justificou, foi muito atrás da República. Ele disse o seguinte, olha, ainda em 1823, mal proclamada a independência, o José Bonifácio, que era o principal ministro de São Pedro I, e que foi o verdadeiro artífice, foi o cérebro e o homem de ação da independência, o José Bonifácio, um projeto de construção que ele apresentou à Assembleia Constituinte, ele propunha que fosse obrigatório existir em cada vila, no país inteiro, em cada vila, uma pequena escola, nem que fosse uma simples sala de aula, tinha que ter escola, e em cada cabeça de comarca que era onde ficavam juízes, promotores, delegados de polícia, onde ficava autoridade pública, em cada cabeça de comarca tinha que haver um liceu, que é o ensino, hoje era o ensino secundário, hoje acho que é o ensino médio, não é? Esse projeto do José Bonifácio não chegou a ser votado, porque o Dom Pedro I, em novembro de 1823, deu um golpe de Estado, fechou a Constituinte, prendeu e exilou o José Bonifácio, aí pegou o projeto de Constituição do José Bonifácio, cortou esse negócio de escola, tinha também a abolição gradual da escravatura, tinha também a criação de uma universidade, não me lembro que cidade, tudo que era assim de avanço social, os assessores do Dom Pedro cortaram do projeto do José Bonifácio e otorgaram uma Constituição sobre a qual o Brasil deu a ter transformação na República. Então, Getúlio, ao criar o Ministério da Educação, ele explicou que retomava o projeto de José Bonifácio de 1823. Portanto, o trabalhismo brasileiro é muito mais antigo do que nós pensamos. Ele remonta à Revolução de 30, ele remonta ao início da República e ele remonta até ao início do Brasil independente com José Bonifácio de Andrade Silva. Bom, tudo isso para dizer que, de certa forma, naquele discurso de 1906, com apenas 24 anos, a verdade é de vocês, o Getúlio já colocou a cabeça dele a prêmio, porque era um desafio que o pensamento conservador não aceitava. E, claro, enquanto ele era um estudante, não aconteceu nada com ele. Mas, assim que ele chegou ao poder e começou a pôr em prática as suas ideias de desenvolvimento econômico e de justiça social, começaram a agir contra ele. E a Revolução dele foi em 1930. Já em 1932, houve a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo que não era nem Revolução nem Constitucionalista. Ela era uma contra-Revolução para anular aquilo que a Revolução vinha fazendo, que era a legislação trabalhista, que era o encaminhamento da economia brasileira para o seu desenvolvimento e a sua industrialização. E ela também não era constitucionalista, porque a eleição para a Constituinte que ela reivindicava já tinha sido convocada pelo Getúlio no Código Eleitoral de 1932. Código Eleitoral que estabeleceu o voto secreto para acabar com a fraude das eleições a bico de pena na Primeira República e, sobretudo, sobretudo, para conferir o direito de voto às mulheres. O Getúlio conferiu o direito de voto às mulheres muito antes de países de prestígio cultural como a França. A França só teve o voto feminino em 1946, depois da Primeira Guerra Mundial. O Brasil teve no Código Eleitoral de 1932, já na eleição da Constituinte, em 1933, as mulheres puderam votar. Decisão de Getúlio Vargas. Cada avanço desse que ele promovia, ele mais colocava a sua cabeça a prêmio. E, no primeiro governo, ele fez volta redonda, foi o grande símbolo do desenvolvimento econômico do Brasil naquele período. Ele já começou a agir na defesa do petróleo brasileiro. Na República Velha, antes da Revolução de 1930, as concessões petrolíferas eram feitas pelos governos estaduais. E eram as concessões eram dadas arbitrariamente sem critério nenhum. O Estado do Amazonas, daquele tamanho, o Amazonas foi dividido em seis fatias. Quatro dessas fatias foram concedidas para a exploração de petróleo às subsidiárias da Standard Oil americana. As outras duas eram outros grupos nutricionais. O Getúlio, em 1931, começo do primeiro governo, ele assinou um decreto que ainda não era, não substanciava uma política petrolífera, completa, mas já era uma orientação que mostraria que ia acontecer no futuro. Ele assinou um decreto dizendo que os Estados não poderiam mais fazer concessões sem pedir autorização em cada caso ao governo federal. Em 1938, ele anulou todas as concessões de petróleo que tinham sido feitas e deixou essas concessões, transferiu essas concessões para o patrimônio público, para o governo federal. E, com isso, ele já deixou pronto o terreno para, no segundo governo, ele criar a Petrobras. Então, vocês podem ver que, com tudo isso, o Getúlio foi criando hostilidade para ele nos círculos econômicos norte-americanos e até em certos governos norte-americanos. Não no governo do presidente Lúcio, que estabeleceu uma relação ótima com ele, ajudou com um bom financiamento acontecendo de Volta Redonda e todos os outros projetos do Getúlio. Quando chegou no segundo governo, as coisas se complicaram mais. A cabeça dele ficou muito mais à plena, já ficou no cepo de uma guilhotima. Ele, em primeiro lugar, recusou tropas brasileiras para a guerra da Coreia, que os Estados Unidos travavam lá do outro lado do mundo. Ele queria um tropa brasileiro, recusou, com jeito, para não criar muito alarme, mas recusou. ele, no primeiro ano de governo, ele propôs a criação da Petrobras, que ficou em tramitação no Congresso e a Petrobras foi criada em 1953. Ele propôs a criação da Eletrobras, que só veio a ser, a lei só veio a ser posta em prática no governo do Jango, já em, não me lembro, em 61, 62. Mas ele foi mais longe, ele foi mais longe. ele propôs ao Congresso regulamentar as desapropriações por interesse social para poder dar início a uma reforma agrária. E ele propôs também, isso foi engavetado no Congresso, ele propôs também estender aos trabalhadores rurais a legislação trabalhista que já atendia aos trabalhadores urbanos. bom, aí quando chegou o mês de agosto, houve um fato que mostra que a crise que levou o presidente Getúlio a ter de recorrer ao suicídio para defender as suas realizações não foi provocada por aquele atentado contra o Carlos Lacerda. no dia primeiro de agosto Getúlio que era um domingo o Getúlio foi assistir ao grande Brasil no Rio no Hipódio da Gárdia. Era praxe os presidentes irem assistir ao grande Brasil, ele foi. E quando anunciaram a chegada dele ele foi variado pelo pessoal que estava na tribuna uma tribuna social a tribuna de honra do Hipódio que era a tribuna dos ricos a tribuna dos ranfinos cheia de senhores encartolados vestidos de frac cheia de senhoras enxapeladas e cobertas de joias quer dizer a tribuna dos ricos vaiou o Getúlio mas a vaia foi abafada e respondida pelos aplausos que ele recebeu e pelos vivos que ele recebeu das áreas populares do Hipódio o povão respondeu e abafou a vaia dos ranfinos por que essa vaia? Porque nos dias seguintes empresas e empresários começariam a pagar o salário mínimo com aumento de 100% que tinha sido decretado em maio pelo Getúlio e que vigorava a partir de agosto havia outra mas a principal era o negócio do salário mínimo na manhã seguinte o Lutero Vargas filho mais velho do Getúlio foi ao Palácio do Cartete para dar um abraço no pai de solidariedade dar uma força depois daquela vaia que ele tinha recebido e no 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 perguntou se ele se o Lutero se lembrava de uma conversa que eles tinham tido em 1945 quando o Lutero chegou dos Estados Unidos com a informação de que o presidente Roosevelt estava praticamente moribundo estava no fim da vida e assim que o Roosevelt morresse o governo Getúlio seria derrubado no Brasil o Lutero claro que se lembrava da conversa aí o Getúlio disse a ele meu filho vai acontecer vai acontecer de novo ou seja no dia 2 de agosto três dias antes do atentado contra o Carlos Lacerda o Getúlio sabia que estava em armação um golpe para derrubá-lo e era claro que houvesse essa tentativa depois de tudo que ele tinha feito e ainda só em 54 tinha a Petrobras estava vendendo em funcionamento o salário mínimo teve aumento de 100% a Eletrobras estava tramitando o Congresso volta redonda já havia planos para duplicar a volta redonda quer dizer de certo modo em 54 em agosto de 54 a revolução de 30 continuava com as suas realizações o segundo governo Vargas foi na verdade a segunda etapa da revolução de 30 portanto desde a juventude ele desafiou o poder econômico e o poder político de países aos quais não interessava a emancipação econômica do Brasil e ele sabia que pagaria um preço esse preço foi aquela crise que aconteceria mesmo se não tivesse havido o atentado contra o Carlos Lacerda mesmo que não houvesse o atentado haveria o golpe contra ele ele sabia que ele pagaria o preço do desafio que ele tinha feito ele na juventude foi um leitor dos 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 trágicos da Grécia Antiga ele leu entre outros entre outras peças dos trágicos ele leu Prometeu acorrentado do Hésquilo quer dizer Prometeu roubou o fogo do Olimpo para o homem para os homens e foi condenado pelos deuses do Olimpo a ser acorrentado num penhasco na beira-mar e em que todo dia um abutre vinha devorar o seu fígado quer dizer era a história do Prometeu era um mito mas era um mito do homem que desafia os deuses do Olimpo e o Getúlio desafiou os deuses do Olimpo e por isso ele foi queriam acabar com ele de uma maneira humilhante com a derrubada do governo dele de modo em seguida poderem desfazer o que ele tinha fazendo destruir o que ele tinha construído só que o Getúlio era um homem muito inteligente e quando chegou a hora H em que eu derrubá-lo ele depois daquela reunião do Ministério na manhã na madrugada de 24 de agosto ele na manhã de 24 de agosto se suicidou e com o suicídio que no caso dele não foi ato nenhum de covardia como chegaram a dizer foi um ato heróico com o suicídio ele virou o jogo ele salvou a Petrobras ele salvou o salário mínimo ele salvou toda a legislação trabalhista e ainda mais garantiu a realização das eleições de 1955 a vitória do presidente Juscelino que foi a continuação da Era Vargas e garantiu um adiamento por 10 anos do golpe de 1954 então a essa pergunta quem matou Getúlio Vargas quem matou Getúlio Vargas foram os interesses antinacionais mas ele ganhou no fim e com o seu suicídio ele garantiu a perpetuidade da obra dele com isso eu peço que a gente passe a um período de debate agradecendo naturalmente a vocês a oportunidade que eu tive de lhes dirigir a palavra vontade de bater palma aqui obrigada obrigada companheira a gente te agradece fiquei no tempo ou estourei o tempo não está muito tempo ainda mas é bom que a gente aproveita agora para os companheiros fazerem perguntas e aí ressalto que quem quiser fazer intervenções ou perguntas manda o nome no chat que a gente está fazendo a lista de inscritos e dizer que essa tua fala final José prova a importância e a atualidade de Getúlio Vargas muitas pessoas dizem que Getúlio Vargas ficou no passado é uma coisa atrasadíssima quando na verdade como tu mesmo coloca é imperativo que a gente discuta Getúlio Vargas porque os interesses que derrubaram Getúlio Vargas ainda seguem impedindo o nosso país se envolver então dito isso passo agora para a primeira rodada de perguntas peço só para os companheiros não se alongarem muito nas perguntas a gente vai fazer uma rodada de quatro perguntas tá vamos fazer as perguntas vão ser em bloco então peço para os companheiros um, dois minutinhos no máximo e os quatro primeiros são o Vini o Pedro o Gabriel e o Caio de Alagoas é isso? então passo meu Deus eu não me seguro aqui Vini a palavra está contigo tá? tá certo tá saindo o áudio aqui certinho? tá, tá ótimo só liga a cana ah tá ah é que a minha câmera tá meio ruim vai só o áudio mesmo senão não vai dar muito certo mas enfim então perguntando de uma forma bem breve eu queria saber do José Augusto a respeito da classificação do governo Vargas mais especificamente o período do Estado Novo e a gente vê que tem muita confusão principalmente na internet né as pessoas falam de fascismo e tal e esse não seria o termo mais correto né a gente sabe que tem formas variadas de autoritarismo né e eu queria saber dele mais a respeito do ponto de vista da ciência política qual seria a forma mais correta de classificar o governo Vargas no período do Estado Novo eu já ouvi de algumas pessoas que a classificação mais certa seria uma espécie de corporativismo autoritário assim como foi o governo Salazar mas eu queria saber dele do ponto de vista dele qual seria a classificação mais correta para a gente se referir a esse governo tá tá eu respondo agora ou aguarda José tu se importa de 744 ou tu começaria a responder de um a um você gosta do Getúlio ditador precisa ter resposta em cima então responde olha eu não saberia classificar no plano da ciência política porque eu não sou cientista política eu sou um mero jornalista agora o Estado Novo aconteceria sem o Getúlio aconteceria contra o Getúlio infelizmente aconteceu com ele né o que rompeu a constituição de 1954 não foi o Golpe do Estado Novo foi aquela tentativa de insurreição da Aliança Nacional Libertadora do Partido Comunista em 1935 naquele momento o Congresso decretou além do Estado de Sítio criou o Estado de Guerra e decretou o Estado de Guerra e o poder efetivo passou de fato as Forças Armadas de certo modo a decretação do Estado Novo foi a maneira que o Getúlio teve de recuperar os poderes dele de Presidente da República se ele não tivesse decretado o Estado Novo no momento que decretou o que aconteceria teria sido um golpe de direita ou de extrema direita no Brasil porque grande parte das Forças Armadas indignada com a insurreição de 35 estava querendo um regime autoritário e nesse grupo de leitistas das Forças Armadas havia muitas simpatias pela Alemanha do Hitler e pela Itália do Mussolini não era que eles fossem bem nazistas eles admiravam muito a disciplina a hierarquia e o poderio do exército alemão que era o velho exército alemão que vinha do Bismarck vinha do primeiro Kaiser vinha do segundo Kaiser vinha da 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 Primeira Guerra Mundial né então ou Getúlio dava o golpe ou o Brasil corria o risco de virar uma ditadura de extrema direita simpática Alemanha eitada na fascista e uma prova a meu ver é é suficiente da verdadeira natureza desse fato é que quando houve o golpe o governo norte dos Estados Unidos o governo dos Estados Unidos pela palavra do subsecretário de Estado Samuel Wells declarou o seguinte agora nós podemos ter certeza de que o Brasil vai ficar conosco contra o Hitler e não com o Hitler contra nós e o fato é que na primeira semana de guerra em 1939 em 1939 os Estados Unidos não estavam na guerra os Estados Unidos eram neutros e pediram para os outros países americanos ficarem neutros na primeira semana de 1939 a filha do presidente Getúlio do Analsi Laval Amaral Peixoto e o marido dela o então comandante Amaral Peixoto já estavam negociando cúmplice de Roosevelt na Casa Branca a concessão daquelas bases aéreas e navais do Nordeste brasileiro com as quais as fortes aliadas montaram o trampolim da vitória que foi essencial para o combate ao Hitler na Segunda Guerra Mundial Obrigada José Pedro Jean Willing Boa noite a todos muito boa a fala do José Augusto Ribeiro gostei bastante muito educativa bem a minha pergunta ela é relativamente simples eu queria saber mais sobre o atentado da Rua Tuneleiro contra o Carlos Lacerda tem aquela famosa teoria que na real foi o que eles julgaram que foi o segurança suave do Getúlio havia um arquitetado o atentado e se não me engano o chefe de seguranças lá ele foi assassinado na cadeia dessa história que poderia ser uma queima aqui voga eu queria saber da opinião do senhor qual que é a versão verídica a versão que mais traz a verdade porque essa hora de o Getúlio com segurança se planejou um atentado para mim parece muito contra-intuitivo muita teoria da conspiração paranoica ora existe um livro muito bom que talvez só dê para encontrar em Cebos embora tenha tido recente há poucos anos uma edição chamada Quem Matou Vargas o autor Carlos Eitoconi grande jornalista brasileiro foi até muito amigo do Brizola o que parece que aconteceu é que o chefe da segurança da guarda pessoal do presidente Getúlio o Gregório Fortunato foi envolvido até por gente que tinha ligações com a embaixada americana e foi um trabalho muito bem feito ele foi convencer o Gregório de que ele era responsável pela vida do Getúlio e que com a campanha do Carlos Lacerda contra o Getúlio o que podia acontecer é que algum louco algum maluco qualquer fizesse com Getúlio o que tinham feito com o senador Pinheiro Machado lá na Primeira República um camarada que tinha problemas psicológicos como esse que esfaqueou o Bolsonaro era mais ou menos a mesma coisa matou o senador Pinheiro Machado porque diziam os adversários que era preciso acabar o senador Pinheiro Machado que ele era o maior mal da República Brasileira então de um lado convenceram o Gregório a entrar nesse esquema do outro lado ele pode ter sido seduzido por vantagens materiais então pelo menos em Cebos por aquele site de instante virtual vocês podem achar o livro do Coni que é um livro para mim o melhor livro para explicar a questão do atentado de tonelhança Obrigado Gabi Tubarão está contigo Está me ouvindo bem pessoal Primeiramente gostaria de dar desejar boa noite a todos os companheiros e agradecer ao Dr. José Augusto Ribeiro pela excelente explanação acho que quando a gente pensou em trazer o Dr. José Augusto aqui era justamente para a gente ter esse debate e sanar todas as dúvidas eu tinha duas perguntas a primeira era se o senhor concordava com a tese de que o Estado Novo ocorreria com o senhor Getúlio que eu acho que já foi respondida e a segunda era que a gente sabe que que essas teorias de Getúlio acabam apelando apelando para o argumento da CLT a gente acaba não sabendo muito bem o que responder pelo menos no meu caso porque me parece que o argumento do número de artigos que tinha na CLT e na Carta de Lavoro não parece muito convincente então eu queria saber mais do senhor o que difere realmente a CLT da Carta de Lavoro a CLT não tem nada a ver com a Carta de Lavoro essa acusação de inspiração fascista da legislação trabalhista não começou com a CLT começou lá atrás em 1931 quando Getúlio assinou a lei dos sindicatos e tudo que o Getúlio fazia em matéria de lei trabalhista era acusado de fascista porque era maneira de jogar o poder econômico contra ele para você ter uma ideia o Getúlio quando criou o Ministério do Trabalho no primeiro mês de governo ele criou o Ministério do Trabalho ele pôs lá uma assessoria jurídica que era chefiada pelo professor Joaquim Pimenta infelizmente um nome esquecido na nossa história o Joaquim Pimenta era um socialista e até era considerado um socialista radical e extremado e ele teve que sair de Pernambuco onde ele morava porque ele promoveu uma greve contra um orçamento estadual que criava impostos que eram leoninos e iam prejudicar muito a população toda o Joaquim Pimenta estava ameaçado de morte porque era socialista não é porque era fascista não era socialista então ele chefiou a assessoria jurídica da qual faziam parte também outros socialistas faziam parte por exemplo do professor levar isso de morais que é mais conhecido era um grande jurista tinha até um empresário de São Paulo chamado George Street era um empresário muito progressista que foi perdeu os cargos que tinha na Associação Comercial de São Paulo porque era muito a favor dos trabalhadores a legislação trabalhista foi feita por esses socialistas o Pimenta Joaquim Pimenta o Evaristo de Morais e outros e também pelo George Street a consolidação da lei de trabalho a influência maior foi da legislação francesa não da legislação italiana e quem diz isso foi o professor Arnaldo Lopes Susequini que trabalhou na elaboração da CRT e mais tarde foi o primeiro ministro do trabalho do general Castelo Branco quando derrubaram o Jango em suspeito portanto de qualquer condescendência com a legislação trabalhista do Getúlio Obrigado professor Obrigada José agora é meu Deus eu esqueci Caio Lima de Alagoas Olá pessoal boa noite boa noite professor boa noite boa noite boa noite todos os companheiros aí primeiramente queria mandar uma saudação aqui da Juventude Socialista de Alagoas lembrando que nós somos a terra do grande Pedro Aurélio Góes Monteiro que foi o comandante militar da Revolução de 30 e eu gostaria assim hoje é uma data muito simbólica para todos nós trabalhistas e muito pessoalmente para mim Getúlio foi o maior brasileiro que já pisou nessa terra dito isso eu gostaria de perguntar professor o seguinte sentido o clube em 1931 houve uma disputa interna do governo provisório entre a ala civil e a ala militar inclusive inaugurar o clube 3 de outubro e na ala civil o Marius Cardoso esse gaúcho deixou o governo inclusive muito decepcionado com a digamos assim a guinada que o Getúlio estava dando em favor do clube 3 de outubro o senhor acha que esse foi um erro estratégico do Getúlio e isso alimentou o poder militar dentro das estruturas civis e isso veio descambar no golpe de 64 o senhor consegue fazer uma ligação uma segunda pergunta se eu posso fazer o que você acha da linha editorial da linha de pesquisa do Luís Neto e terceiro para finalizar sendo bem breve eu gostaria de saber o seguinte como eu afirmei Getúlio foi o maior brasileiro que já pisou não é tão acesa tão viva como a gente gostaria os pais fundadores da pátria americana são celebrados a cada ano e aqui no Brasil nós nem sequer temos o feriado nacional em homenagem a Getúlio que foi o grande construtor dessa pátria como o senhor acha que a gente deve recuperar essa memória e Getúlio ocupar o seu lugar na história que lhe é devido obrigado em primeiro lugar eu quero cumprimentar o companheiro por ter lembrado o general Guargui Monteiro na eleição de 1950 queriam impedir a porta de Getúlio e quem o chefe militar que mais firme com ele garantiu a posse dele foi o general Guargui Monteiro que é uma figura muito discutida mas teve não só foi comandante foi chefe do Estado Maior na Revolução de 1930 e em 1950 deu força para a porta de Getúlio essa questão do conflito entre militares e civis eu não creio que tivesse havido uma guinada do Getúlio a favor dos militares ele queria realizar o programa mínimo da Revolução as promessas que ele tinha feito ele tinha prometido a legislação trabalhista ele tinha prometido o voto secreto e esse pessoal que se indispôs com ele o que não queria era que a Revolução avançasse agora a Revolução foi as operações militares começaram em outubro 3 de outubro de 30 a posse do Getúlio foi em 4 de novembro de 30 em 31 ele já estava decretando as leis trabalhistas já estava pensando no projeto de volta redonda já estava adotando medidas em defesa do petróleo naturalmente isso contradiou interesses poderosos que tentaram ir minando a Revolução e a maneira de minar a Revolução naquele momento era criar um conflito civil-militar e era também exigir uma uma eleição imediata o código eleitoral foi aprovado até rapidamente foi aprovado em fevereiro de 32 e adotava não só o voto secreto como adotava o voto feminino era preciso haver um novo adistamento eleitoral inclusive incluindo as mulheres que antes eram proibidas de votar quer dizer não dava para fazer em 24 horas uma eleição agora esse pessoal não queria era um avanço social e o avanço econômico da Revolução e dá para você me lembrar as outras perguntas? eu posso como? uma delas era sobre o escritor esqueci o nome Lira Neto olha aqui eu li o livro do Lira Neto é muito bom agora é completamente diferente do meu o Lira fez uma biografia do Getúlio eu fiz um livro sobre o projeto político do Getúlio eu não tive a imparcialidade dele eu defendi o projeto do Getúlio eu me lembro até quando o livro estava para ser lançado eu sugeri na editora botar assim em cima em volta da capa do livro eu não sei como é que chama isso você põe um papel que envolve o livro e eu sugeri que fosse escrito assim se você quer mais um livro contra o Getúlio compre outro esse é a favor é a diferença o Lira tentou uma imparcialidade que eu deliberadamente não não tentei eu quis fazer um livro de defesa do projeto do Getúlio que eu acho que não está no nosso passado está no nosso futuro e desculpa vou para a terceira pergunta que fez o Caio que é interessante também é como resgatar a imagem do Getúlio que por exemplo na América Latina Simón Bolívar Perón na Argentina estão muito mais instalados ou defendidos e nós não temos nenhum feriado essa foi mais ou menos a pergunta encaminhada pelo companheiro Caio olha é quase um milagre que até hoje o Getúlio seja considerado o maior dos presidentes da república porque com o golpe de 64 nós vivemos 20 anos de sumiço no nome dele a revolução o golpe de estado de 64 derrubou o Jânio mas no fundo não era só um golpe contra o Jânio o golpe de 64 era um golpe contra a memória do Getúlio contra aquilo que ele tinha feito e depois nós tivemos outros episódios até boa parte da esquerda não gostava dele colaborou com isso o PT no início dizia que a CDT era fascista precisava acabar com a CDT e acabar com a Era Vargas então é quase um milagre que hoje nós estejamos aqui com essa vitalidade com essa presença de pessoas de várias regiões do país e fazendo perguntas sobre um grande brasileiro que tentaram sepultar acabando com as realizações dele mas o que eu noto é que depois talvez nos últimos dois ou três anos cada vez mais o nome do Getúlio é relembrado cada vez mais as realizações dele são lembradas por exemplo quem deu uma grande ajuda involuntária para reabilitar o nome do Getúlio foi o Bolsonaro primeira decisão política do Getúlio quando ganhou a Revolução de 30 foi criar o Ministério do Trabalho a primeira decisão do Bolsonaro no dia em que tomou posse foi acabar com o Ministério do Trabalho isso as pessoas estão vendo o preço que isso está custando estão retirando direito após direito dos trabalhadores estão degradando cada vez mais as condições de trabalho o trabalho é cada vez mais precário essa uberização em todos os setores da economia vai levar algum tempo até que isso adquira uma consistência ideológica que mude os passos da nossa história mas eu não tenho dúvida de que quando chegar na eleição de 2022 essas questões todas vão estar colocadas em primeiro plano obrigada obrigada Josete dizer que a lista de pessoas querendo te fazer perguntas está muito 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 grande tá então só pedir para o pessoal tentar ser por mim vamos deixar o pessoal ficar aqui a noite inteira tá não dá para dar muita mas só para tranquilizar as pessoas a lista está assim próxima pergunta eu não estou sendo muito conciso porque eu estou tentando dar respostas completas que esclareçam está ótimo companheiro está ótimo mesmo mas o próximo a fazer pergunta é o Pedro Pereira depois prepara Carol Rafael e Gui de Joinville em seguida Tiago Pedro Porto Neto Miranda Luiz de Criciúma Cristiano Lucas Nicolas Pedro e o companheiro Moisés da TV Comunitária do Rio de Janeiro um beijo para você obrigada por estar aqui com a gente tá Pedro Pereira está contigo Olá boa noite todos me escutam saudando então todos os companheiros saudando nosso nosso palestrante a minha pergunta na verdade é bem simples em 1937 ainda no governo do Getúlio foi criado o serviço do patrimônio histórico e artístico nacional eu gostaria que falasse um pouco a respeito disso da relação do Getúlio com a cultura fomentar essa questão da memória nacional olha o que nós devemos ao Getúlio em matéria de cultura é pouco conhecido é pouco falado por exemplo quem reabilitou o Tiradentes foi Getúlio criando o feriado nacional do dia da inconfidência ele gostava de viver cercado de artistas até havia um folclore tinha um antigo teatro de revista que era um teatro que misturava música com humor o teatro de revista sempre era muito crítico dos governantes políticos em geral o Getúlio ia sempre às pernas de teatro revista na Praça Tiradentes no Rio que era o centro desse teatro ia para ver um comediante que eu chamava Pedro Dias que fazia imitação dele fazia piada a respeito dele e o clima cultural que cercava o Getúlio vocês podem avaliar pelo fato de que quando nós começamos a entrar no ar aqui para essa live foi a música que nós ouvimos o bota o retrato do velho bota o retrato do velho no mesmo lugar que o sorriso do velhinho faz a dele trabalhar foi um grande sucesso eu era eu era garoto adolescente no ano em que essa música foi lançada e fez sucesso e foi cantada por um cantor negro chamado Blackout quer dizer o apelido que botaram no Blackout foi um apelido americano talvez para lembrar como o racismo é profundo nos Estados Unidos pode ter sido essa a intenção mas então o Getúlio vivia cercado por esse evento todo e no que ele podia agir ele agia para dar um exemplo o Villa-Lobos o nosso grande Villa-Lobos tinha como em geral tem os artistas uma vida muito precária o Getúlio soube disso e então chamou o Villa-Lobos criou o Instituto Nacional de Música que hoje se chama Instituto Villa-Lobos chamou o Villa-Lobos e disse olha aqui maestro eu criei o Instituto Nacional de Música o senhor vai dirigir agora o senhor não vai trabalhar tempo integral no Instituto não metade do seu dia o senhor vai trabalhar no Instituto e dá um jeito de a coisa funcionar só com metade do seu dia que na outra metade do seu dia o senhor vai ter que continuar fazendo essa música maravilhosa que o senhor faz que é uma das grandes expressões da cultura brasileira internacionalmente é a música do Villa-Lobos tanto quanto a dos de compositores que vieram depois mas o primeiro nome a ter essa projeção na república foi o Villa-Lobos teve ele teve o apoio do Getúlio assim como Carlos Rônes tinha tido o apoio do Imperador Pedro II agora sobre a criação do Instituto do Patrimônio Histórico jogado eu não tenho muita informação porque na verdade me dediquei na pesquisa que eu fiz e sempre continuo fazendo muito mais aos temas de combate e de defesa do projeto do Getúlio de modo que eu fico lhe devendo essa resposta agora é a Carol presidente da JTES de Porto Alegre Oi gente tá saindo bem o som? acho que sim né? bom então José Augusto primeiro tranquilo? primeiro eu gostaria de te agradecer pela aula assim tá sendo realmente incrível tô aprendendo muito a gente sai com conhecimento bastante debilitado sobre o Getúlio da escola infelizmente e pessoas como tu tem a potência de mudar isso e não tenho dúvida o quanto isso é importante pro país o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte em relação a visão política do Getúlio a ideologia dele porque sem dúvidas Getúlio era um trabalhista mas ao longo do governo dele da vida dele ele começa a usar o termo socialista em algumas ocasiões tem até aquele comício de 46 que é muito comentado em que ele fala que se filia a democracia socialista que a democracia capitalista está decaindo eu gostaria de saber um pouco sobre isso se isso se apresenta em outras situações e como tu vê essa perspectiva socialista do Getúlio se ele é um socialista o que o socialismo significa para Getúlio qual é a concepção que ele tem sobre isso então essa é a minha pergunta muito obrigada olha ele sempre se diz que ele foi muito influenciado pelo positivismo todo aquele pessoal do Rio Grande do Sul desde Júlio Castilho Borde Medeiros todos eles eram influenciados pelo positivismo e pelo Augusto Conte agora o Getúlio mais do que pelo Augusto Conte o Getúlio foi influenciado como ele revelou numa entrevista a um jornalista gaúcho de quem você deve ter notícias Beste de Freitas numa entrevista ao Beste de Freitas no período em que estava lá exilado em São Borja o Getúlio disse que a grande influência intelectual que ele sofreu não foi Augusto Conte foi o Conde Henri de Saint-Simon precursor de todas as escolas socialistas europeias inclusive o marxismo o próprio Augusto Conte quando estudante trabalhou como secretário do Conde de Saint-Simon então o Conde de Saint-Simon era um socialista não naturalmente nas proporções em que os socialistas evoluíram e chegaram aos dias de hoje mas era um socialista e o Getúlio tem esse discurso que ele abertamente se diz socialista agora na verdade todo aquele grupo gaúcho tinha esse pendor o partido republicano rio-grandense fundado pelo Júlio Castilhos em 1882 era um partido pré-trabalhista e portanto pré-socialista chamava partido republicano mas a prioridade dele desse partido era a abolição era um partido era uma coisa era um partido apaixonadamente defensor da abolição e o Castilhos foi essa razão desse pré-trabalhismo foi essa razão o Castilhos em 1882 iniciou uma campanha para que os senhores escravos libertassem os seus escravos sem o pagamento de alforria ou indenização e no jornal do partido republicano do qual o Getúlio foi redator ele escreveu assim olha é uma vergonha um ser humano aceitar dinheiro pela liberdade de outro ser humano entre 1882 data da fundação do partido e 1888 data da lei da abolição da lei áurea o partido republicano do Júlio Castilhos conseguiu libertar 90% dos escravos que existiam no Rio Grande do Sul havia 60 mil mais ou menos 60 mil escravos na época ele libertou sem pagamento de indenização isso é que é importante libertou 54 mil escravos quando veio a abolição só havia 6 mil escravos no interior em Porto Alegre nas cidades maiores não havia mais nenhum escravo então já nessa época já o partido republicano riurandense que foi o partido original do Getúlio era um partido pré-trabalhista e portanto um partido pré-socialista Obrigada companheiro agora o Rafael Torres Boa noite a todos estão me ouvindo? Primeiramente eu quero parabenizar doutor José Augusto e os organizadores do grupo geram duas dúvidas a primeira pergunta é a respeito das eleições de 1930 antes de haver uma revolução Vargas competiu com Júlio Prestes ou seja Júlio Prestes ele ganhou as eleições de 30 e foi impedido devido o assassinato de João Pessoa aqui em Recife então nesse caso essa eleição doutor José Augusto qual seria a sua versão a respeito dessas eleições de 30 houve fraude no caso dessas eleições e a segunda pergunta é qual seria o papel que a elite oposicionista que tentou derrubar Getúlio Vargas em 54 no governo Dutra Dutra favoreceu essa elite para poder tentar enriquecer essa oposição ou apenas se tornou neutro nessa questão da oposição e a Vargas e a situação então essas vão as minhas duas perguntas obrigado Há um equívoco a respeito do assassinato do João Pessoa presidente da Paraíba e candidato a vice-presidente de Getúlio que se diz é que a revolução estava morta ou a ideia da revolução estava morta e ressuscitou com o assassinato do João Pessoa o assassinato dele não foi por motivos políticos foi foi até um caso facional porque ele tinha mandado publicar no jornal lá da Paraíba correspondência amorosa até erótica de um advogado que era inimigo de família e esse advogado foi e matou se vingando desse ato do João Pessoa no dia em que o João Pessoa foi assassinado tinha desembarcado em Porto Alegre o Virgílio de Melo Franco que veio a ser o secretário do Estado maior da revolução que era um político mineiro muito jovem Virgílio Melo Franco e ele desembarcou de um navio em Porto Alegre no dia do assassinato do João Pessoa já com uma carta do presidente de Minas que já devia ser o velho o legário Maciel confirmando a revolução e dizendo que só voltava a marcar a data então não foi o assassinato do João Pessoa que fez a revolução ressurgir e agora você pergunta sobre 54 os interesses anti-brasileiros alguns interesses claramente estrangeiros outros interesses de uma elite brasileira acompliciada com o modelo colonial que se tentava perpetuar na nossa economia foram esses grupos assim como o primeiro governo do Getúlio foi combatido desde lá em 1932 o segundo governo foi combatido da mesma forma não sei se eu captei tudo da sua pergunta foi o caso eu pedi que eu já repetisse a elite Dutra ele favoreceu essa elite antinacionalista ah o Dutra bem lembrado o Dutra o Dutra só se elegeu porque foi escolhido candidato pelo Getúlio para derrotar o Brigadeiro Eduardo Gomes que era o candidato do partido mais antietulista que era o dele o Dutra assim que assumiu pouco depois de assumir ele se afastou do PTB Getúlio que tinha dado apoio a ele apoio eleitoral e se aliou com o DN um partido inimigo e aí passou a executar uma 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 política muito reacionária havia no no Brasil entre 800 e 900 sindicatos daquela época em mais de 400 ele decretou intervenção afastou a diretoria a pretexto de que os diretores eram comunistas quer dizer metade do que havia de sindicato no Brasil o Dutra fechou ou entregou para agentes seus que iriam fazer naturalmente não iriam fazer a defesa dos trabalhadores propostos lá para abafar as reivindicações então o e também o o beneplaz do Dutra tentaram impedir a posse do Getúlio alegando que ele não tinha sido maioria absoluta o que não era uma exigência constitucional tanto que não havia não se podia exigir maioria absoluta porque a constituição não previa nenhum segundo turno então faz faz uma eleição nenhum tem maioria absoluta e não tem segundo turno como é que fica a presidência da república fica vaga quer dizer para ter exigir maioria absoluta você tem que ter segundo turno na época não tinha graças a Deus grupos militares que se revelaram majoritários naquele momento não entraram nessa onda golpista e o Getúlio tomou posse apesar da vontade do Dutra Guilherme de Joinville Boa noite dá para me ouvir? Ah tá beleza obrigado professor por dedicar segunda-feira à noite a ensinar a gente sobre o Getúlio obrigado pessoal do Estadual que organizou esse evento então eu concordo que acho que todo mundo concordo que o Getúlio foi um grande estadista em diversas dimensões mas ao mesmo tempo eu gostei de ressaltar algumas características do Getúlio que eu acho bem complicadas para a gente estar trazendo o Getúlio para o presente e debatendo ele como uma figura na qual nós devemos nos espelhar inspirar etc tem a questão da colaboração com os regimes fascistas ele simpatizava com Mussolini ele colaborou com os nazistas claro que tinha uma parte tem toda a sutileza ainda tinha uma parte grande do governo que como o professor comentou especialmente os militares gostavam muito dos alemães mas o fato é que o Brasil fechou contratos de compra de armamentos com os alemães tanto que eles só não se concretizaram porque naquela altura os aliados já interromperam o transporte para o Brasil Getúlio entregou algo abenário para os nazistas para que ela fosse assassinada e também em dimensões internas Getúlio tinha a polícia secreta sobre Figuento Miller que conduzia a tortura de adversários políticos que conduzia a morte de opositores políticos e outras coisas desse gênero então deixa eu ver se tem mais uma anotação tem também os atentados contra a liberdade de imprensa que os apoiadores de Getúlio destruíam jornais e tal então claro que é anacrônico também ficar criticando o Getúlio por isso então não quero dizer que naquele contexto também não acho que a gente não pode fazer isso mas naquele contexto isso não é necessariamente reprovado mas o fato é que o Getúlio era autoritário e cometeu todos esses atos então a minha questão é como que a gente lida com o Getúlio como que a gente concilia essa figura do Getúlio com as necessidades da política atuais porque eu acho que a gente já autoritarismo perseguição política são coisas que a gente claramente quer deixar para o passado então como que o partido como a gente especialmente apoia o legado do Getúlio e talvez a minha ideia em particular talvez seja apoiar o legado do Getúlio sem apoiar o Getúlio sabe talvez deixar o Getúlio na história é isso obrigado eu vou começar pelo caso da Olga Benário a Olga Benário alemã chegou ao Brasil como segurança do Luiz Carlos Vest designada pelo serviço secreto do exército vermelho da União Soviética e participou ativamente de uma conspiração armada que tinha como objetivo derrubar o governo constitucional de Getúlio Varda e aí depois foi preso houve outros presos que o Getúlio conseguiu soltar por exemplo quem soltou o Graciliano Ramos o grande escritor foi ele não só soltou como deu um emprego do Graciliano no Ministério da Educação para o Graciliano poder fazer a sua grande obra literária bom o que aconteceu no caso da Olga foi que um advogado dela entrou com pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal não para ela ser solta o habeas corpus era pedindo para ela ser mantida no Brasil esse habeas corpus foi recusado pela unanimidade do Supremo aí é que então aconteceu ela foi expulsa do território brasileiro agora eu também acho um episódio lamentável visto os dias de hoje agora houve um grupo de senhoras que foi procurar a mulher do Getúlio a dona da Civara para ver se era possível dar um jeito de ele manter a Olga aqui no Brasil da mesma forma que tinha conseguido a libertação do Braciliano Ramos conseguiu a libertação do professor Aves Lima que depois foi primeiro-ministro conseguiu a libertação do professor Leônio de Rezende conseguiu a libertação do professor Carlos Rabelo a resposta foi que era uma decisão militar ele não tinha como interferir naquilo a verdade é que o congresso nacional depois da insurreição comunista criou o estado de guerra e decretou o estado de guerra e na prática todo o poder estava com militares esses que foram soltos o Getúlio foi agindo pelas beiradas de coisa e tal conseguindo conversar que o cara não era perigoso não sei o que e conseguiu soltar com a Olga houve acho que se não tivesse havido o pedido de avascope ele ia tentar empurrando empurrando pra frente até que num dado momento ela seria condenada como o Prestes foi condenado cumpriu a pena e com a amistia foi libertada é claro que é um episódio que pesa muito ainda hoje contra o Getúlio quer dizer eu estou cansado de ver pessoas que se convencem de tudo que o Getúlio fez foi um grande presidente mas é a Olga essa questão que você coloca muitas outras pessoas colocam muitas pessoas que consideram que ele foi um grande presidente e acham que eu não sei como é que ele teria podido evitar a expulsão da Olga não sei agora lamento que isso tenha acontecido agora essas outras acusações que ele era simpatizando o nazismo coisa nenhuma ele expulsou o embaixador da Alemanha em 1938 logo depois daquele levante integralíssimo em que houve muitos alemães nazistas envolvidos esses alemães foram presos naturalmente o embaixador da Alemanha queria que fossem soltos o embaixador da Alemanha já estava danado à vida além de fechar o partido integralista tinha mandado fechar um partido nazista existia um partido nazista funcionando no Brasil com base na legislação eleitoral aprovada pelo congresso e esse partido nazista era presidido pelo adito cultural da embaixada da Alemanha chamada Hans Manning von Kossel o Getúlio proibiu o partido nazista o embaixador protestou foi para a Alemanha e pediu uma campanha de imprensa contra o Brasil por causa da proibição do partido nazista o Getúlio expulsou o embaixador alemão agora tinha negociações comerciais como tinha com outros países os Estados Unidos tinham negociação comercial com Hitler a Inglaterra tinha a França tinha só o Brasil que não ia ter e o fato é que já na primeira semana da Segunda Guerra Mundial quando a guerra estava confinada a invasão da Polônia a filha do Getúlio Dona Zila Vargas do marido dela comandante Amaral Peixoto estavam conversando com o presidente Roosevelt na Casa Branca sobre a cessão aos Estados Unidos das bases aéreas do Nordeste brasileiro para a guerra contra o Hitler são fatos indiscutivos então a gente achar que a Alemanha por exemplo se ofereceu para fazer volta redonda assim que terminasse a guerra ele ia dizer que não ele usou esse argumento de que os alemães estavam querendo fazer volta redonda mandou avisar o Roosevelt olha prefiro fazer com vocês o Roosevelt mandou fazer com o americano a história é cheia desses labirintos que a gente nem sempre consegue percorrer por inteiro por questão de ordem professor me desculpa a intromissão me desculpa Luana mas eu gostaria de pontuar a pergunta que o companheiro fez é o seguinte é impossível a gente trazer Getúlio para o hoje a gente tem que trazer a memória de Getúlio porque Getúlio foi um homem de seu tempo e governou mediante seu tempo segundo que a gente precisa contextualizar os fatos históricos a Alemanha e a Itália elas vieram se revelar mas ela que hoje a gente conhece muito depois em contrapartida a Alemanha e a Itália eram os partidos que mais eram os países que mais cresciam na Europa passaram 10 anos com um boom de desenvolvimento de emprego e tudo mais e o Brasil se beneficiou bastante com a venda de commodities então essa era a relação que Getúlio tinha porque ele queria trazer para o Brasil as riquezas queria vender as riquezas de Brasil para o estrangeiro em terceiro ponto para finalizar pedindo desculpa mais uma vez por introdução a gente deveria perguntar quando alguém pergunta por que a gente defende o cara que mandou Olga Benário para a morte a gente poderia perguntar o Luiz Carlos Prestes que foi ex-marido de Olga que sofreu na pele a perda da mulher e que se reconciliou com Getúlio porque o país estava em primeiro plano não só a vida pessoal e que reconhece Getúlio o grande líder que ele era então como é que a gente pode defender o cara que mandou Olga para a morte primeiro que não foi verdade isso e segundo perguntemos a Luiz Carlos Prestes que morreu como presidente de honra do PDT era isso desculpa mais uma vez um abraço Obrigada companheiro agora Thiago de Chapecó Boa noite a todos tudo bem queria agradecer enfim a presença enfim me sinto lisonjado de estar aqui podendo estar fazendo uma pergunta para o senhor enfim sem mais delongas eu queria saber uma questão sobre a reforma agrária certo quais os impactos da reforma agrária de Getúlio para a ala popular do nosso país e como a elite viu isso certo não tendo por exemplo a CLT no campo como foi feita como foi vista a reforma agrária tanto pelo lado dos populares como pela parte da elite e se os latifundiários eles tiveram na base de apoio de Getúlio Vargas enfim poderiam ter evitado esse sacrifício todo de Getúlio como que isso tudo se emaranha nesse meio dessa reforma obrigado professor olha sobre reforma agrária eu já mencionei que o Getúlio segundo o governo pediu ao congresso a extensão da legislação trabalhista ao trabalhador do campo e pediu também a regulamentação das desapropriações por interesse social para poder fazer alguma experiência pioneira de reforma agrária mas no primeiro governo dele ele aprovou um decreto que foi o estatuto da lavoura canavieira esse estatuto foi uma experiência pioneira de sindicalização rural e também de reforma agrária na lavoura canavieira sobretudo no nordeste não sei se em São Paulo era igual mas no nordeste os trabalhadores não tinham nem a possibilidade de se agredimentar em associações para se defenderem o estatuto da lavoura canavieira garantiu esse direito aos trabalhadores rurais na lavoura canavieira e uma prática habitual na economia açucareira era o trabalhador sem terra trabalhar na terra de um latifundiário com terra aí de repente o latifundiário queria se levar ao trabalhador mas ele ia embora não se fejava não tinha direito nenhum não tinha indenização não tinha prática não tinha nada o estatuto da lavoura canavieira começou a estabelecer que o trabalhador rural que era parceiro era meireiro não podia ser posto fora da terra assim a bel prazer no latifundiário então foi uma experiência pioneira de reforma agrária como foi adotada no Estado Novo não houve muita reação mas o fato é que já no segundo governo dele esse pedido dele para regulamentar as desapropriações de interesse social foi engavetado na Câmara dos Deputados e ele começou um trabalho de sindicato de ação rural que foi violentamente denunciado polícias estaduais de governadores que eram contra ele foram postas em ação para reprimir qualquer tentativa de formação de sindicatos rurais e na verdade a sindicato de ação rural só começou a acontecer de fato no governo do Jango a partir de 1961 então o fato é que esse homem acusado de ser direitista ser fascista não sei o que deu os primeiros passos para a sindicação rural e para a reforma agrária não sei se respondia tudo que você queria ainda temos sete perguntas aqui tá tranquilo tá podemos tocar você é que manda Pedro Porto boa noite boa noite vocês estão me ouvindo show professor antes de tudo gostaria de lhe agradecer para mim é uma uma honra estar aqui com o senhor gostaria de antes de fazer minha pergunta que na verdade minha pergunta principal já foi respondida nessa aula maravilhosa mas vou aproveitar a oportunidade para dizer que o presidente Carlos Lupe e o companheiro Oswaldo Maneschi que a Luana já comentou estiveram hoje em um ato na Cinelândia no Rio de Janeiro e o senhor foi nomeadamente citado foi lembrado opa é ele comentou inclusive do lançamento do livro que ajudou o senhor se não me engano no Palácio do Catete enfim gostaria só de passar o abraço que lhe mandaram obrigado e na oportunidade o presidente ele leu a carta do testamento e em dado momento a gente conversando depois houve uma parte que não chegou a um consenso principalmente com o doutor Maneschi que é o seguinte no meio da carta do testamento tem assim veio a crise do café valorizou-se valorizou-se nosso principal produto queremos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia a ponto de sermos obrigados a ceder o obrigados a ceder ficou algo passado entre tanto o suicídio quanto de modo geral o projeto desenvolvimentista barra soberano ou em específico a questão do café eu queria ver a avaliação do senhor sobre esse trecho específico já que não houve um consentimento e só um breve comentário que eu não me segurei para o companheiro Guilherme que eu achei ótima a pergunta de fato é algo que a gente sempre se depara de como defender Vargas nesse sentido e só um acréscimo é que as tratativas sobre a artilharia alemã que deve ser a artilharia dos crupes que foram comprados pelo exército brasileiro já eram tratativas anteriores e em grande parte disso na escola de guerra na escola superior de guerra do exército eles tratam isso com do termo de relações nacionais e distância pragmática como se fosse algo excelente porque até hoje são canhões que existem no exército brasileiro e foi uma tratativa feita pelo então interino no gabinete de ministério de guerra então algo que fica para além disso para além de Vargas em específico mas por favor professor te agradeço olha eu acho que essa frase que fomos obrigados a ceder seja querida é o café e não é não é na verdade não houve uma o governo não cedeu o governo teve que vender o café pelo preço rebaixado que passou a ser praticado no mercado houve uma uma campanha nos Estados Unidos por consumidor americano parar de tomar café passar a tomar chá porque o café o principal fornecedor de café era o Brasil e tal o Brasil tinha recusado tropas pela guerra da Coreia o Brasil tinha inventado essa tal de Petrobras que prejudicava o interesse americano o Brasil tinha construído volta redonda que tirava mercado da ceder do sul americano eu me lembro houve uma campanha dirigida por um senador chamado não sei o que Gillette como a antiga Gillette é o sobrenome mesmo e houve e havia manipulação permanente nos mercados internacionais que eram controlados por grandes empresas que financiavam as operações internacionais do café então quando o Getúlio disse foram obrigados a ceder eu acho que foi em relação ao café porque em relação a outra pessoa ele não cedeu ele não cedeu mandando tropa para a Coreia ele não cedeu desistindo da Petrobras e é propósito da Petrobras eu sempre procuro lembrar que na crise de agosto de 1954 o Carlos Lacerda falando toda noite contra o Getúlio pedindo a deposição pedindo a renúncia num dado momento o subchefe do gabinete militar do Getúlio o general Dornelis o general Mozart Dornelis que era amigo do Chateaubriand desde a revolução de 30 quando ele era combatente e o Chateaubriand era jornalista o general Mozart foi conversar com o Chateaubriand perguntar por que aquela carga de ódio de crueldade na campanha do Carlos Lacerda falando toda noite na televisão contra o Getúlio só havia duas televisões no Brasil uma no Rio e outra em São Paulo um verdadeiro monopólio privado porque ambas eram de propriedade do Chateaubriand e aí quando se fala em perseguição à imprensa nunca o Getúlio tentou se meter com a televisão do Chateaubriand que era um monopólio privado o Juscelino depois não deixava o Carlos Lacerda falar na televisão o Getúlio deixou bom então o general Dornelis foi conversar com o Chateaubriand para pedir pelo menos a campanha contra o Getúlio fosse menos desabrida menos menos odienta aí o Chateaubriand respondeu o seguinte olha Mozart eu adoro o presidente Getúlio Vargas eu sou o maior fã do presidente Getúlio Vargas mas aí fez o preço da chantagem sabe o que o Chateaubriand disse para o general Mozart subchefe do gabinete militar da presidente olha Mozart é só o presidente desistir da Petrobras e eu tiro o Carlos Lacerda da televisão e entrego a televisão para quem o presidente quiser para fazer a defesa do governo dele o preço era ele desistia da Petrobras Neto Miranda estão me ouvindo? vocês me ouvem? boa noite professor gostaria de agradecer a presença muito boa aula eu gostaria de perguntar mais especificamente sobre o último ano do Vargas na presidência sobre duas figuras que foram querendo ou não foram importantes eu queria perguntar sobre o Café Filho e sobre o general Zenob gostaria de saber se o nosso vice-presidente na época ele foi omisso ou essa inabilidade política dele nesse momento de tensão após o atentado após o atentado ao Lacerda se essa inabilidade política dele foi proposital se ele queria se era interessante para o Café Filho uma queda do Vargas e será que não dava para ser diferente? o senhor acha que o desfecho seria esse mesmo esse desfecho dramático? eu queria saber sobre o general Zenob se ele estava tramando contra o Vargas se ele de fato não sei se poderia ser dominado assim mas o senhor vê ele como um traidor como é que o senhor vê essas duas figuras assim dentro do suicídio do Vargas? muito obrigado eu vejo com essa palavra que no fim você usou traição os dois o Café Filho e o general Zenob o Café Filho porque foi elevado à presidência na Vargas do Recuio agora a coisa do Café Filho vinha de antes não tão longe ainda desse neoliberalismo atual mas já havia gente na área empresarial que dizia que o precisava privatizar que o Estado era poderoso demais se mexia demais na economia e o Café Filho vice-presidência aderiu a esse movimento foi fazer uma conferência na seleção comercial do Rio dizendo isso e com isso já se qualificou para quando derrubasse o Getúlio ele assumia a presidência eles tinham um cuidado porque se parecesse que ele pensava igual ao Getúlio não deixariam que ele assumisse a presidência então foi traidor desde lá atrás e sobretudo nas semanas da crise e o general Zenob também traiu porque o Café Filho ofereceu a ele continuar no Ministério da Guerra que era como era chamado o futuro ministério de zero naquele tempo desde que houve uma conversa de madrugada a dona Alzira filha do Getúlio entrou no quarto dele para conversar ele estava acordado ainda e ela falou lá algumas coisas deu algumas sugestões ele disse o Getúlio assim não adianta minha filha tu não sabes que o Zenóbio vai ser nomeado ministro da guerra pelo Café então ambos traidores eu detesto usar palavras fortes como essa mas foi um caso de traição Luiz Otávio estão me ouvindo? beleza boa noite professor é um prazer estar com o senhor aqui foi uma aula excelente muito obrigado por ter passado essa aula para a gente eu quero trazer um assunto que foi matéria de polêmica no nosso congresso passado mas eu não posso deixar de ouvir isso do senhor em 37 o Getúlio fechou o congresso certo a gente sabe pelo menos essa é a minha opinião acredito que é a opinião de alguns companheiros aqui também que as condições que o Getúlio tinha para implementar os avanços históricos que ele implementou se tornariam inviáveis se tudo aquilo passasse pelo congresso nacional na época certo hoje nós vivemos uma época de uma democracia cada vez menos representativa o congresso nacional pelo menos na minha opinião e acho que se você abordar qualquer brasileiro brasileiro na rua e perguntar se ele se sente representado por um deputado eu acredito que a maioria das respostas vão ser negativas hoje os nossos deputados não representam o brasileiro e a brasileira de verdade nas comunidades nas palafitas nas favelas enfim ao mesmo tempo a gente sabe que o projeto do PDT é um projeto ousado de governo é um projeto que visa transformar de verdade a vida do brasileiro da brasileira e inverter essa pirâmide que coloca o nosso povo a maioria do nosso povo cada vez mais no subdesenvolvimento o que o senhor o senhor acha que o Getúlio faria se fosse presidente do Brasil hoje para ele conseguir implementar todos os avanços que são necessários para a nossa para a gente conseguir sair da situação em que estamos ele conseguiria fazer através do Congresso Nacional que nós temos hoje ou nós teríamos que tomar algumas medidas talvez parecidas com as que foram tomadas Olha Getúlio hoje o Congresso de hoje não é muito pior ideologicamente que o Congresso de 1954 o Congresso de 1954 era mais brilhante era mais intelectual tinha mais estudo não era essa coisa rasteira com a qual a gente convive hoje agora mesmo com um Congresso reacionário como aquele que engavetou a reforma agrária que engavetou a extensão da lei trabalhista da obra rural mesmo com aquele Congresso tão reacionário o Getúlio conseguiu fazer a Petrobras conseguiu começar o projeto da da Eletrobras conseguiu criar o BNDE o Banco Nacional e como era a prerrogativa dele conseguiu colocar o salário mínimo com aquele aumento de 100% no último ano num plano que permitiu ao salário mínimo do Celino valer 500 dólares era o que valia o salário mínimo graças a ela barca então ele não conseguiu fazer a reforma grave ele não conseguiu estender a legislação trabalhista para o trabalhador rural ele conseguiu fazer a Petrobras que foi a mais importante realização do segundo governo para a emancipação econômica do Brasil agora 37 ele fechou o congresso se ele não fechasse o congresso o congresso seria igualmente fechado pelo golpe de extrema direita que já estava armado em consequência aproveitando tirando partido daquela decisão infeliz que foi a da intentona comunista de 35 Obrigada José só um aviso para o pessoal eu mandei no chat uma lista de presença para quem está aqui responder para depois poder ganhar o certificado viu então vou mandar de novo para quem não viu e por favor respondam Cristiano Araújo Boa noite professor José Augusto primeiramente eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor porque eu tinha muita vontade de adquirir o teu livro mas não foi dessa vez mas fiquei muito feliz de saber que lançaram a Braba que vai ser lançado um novo livro o que me deixa muito feliz porque eu sempre tive curiosidade de ler o teu livro mas professor eu vou tentar aqui improvisar uma pergunta para o senhor porque eu confesso que eu estou um pouquinho nervoso porque assim a presença muito forte e presenças fortes sempre me deixam um pouco nervoso bom professor José Augusto eu considerei muito interessante e ao menos para mim até um pouco inédito aquela referência que o senhor fez ao José Bonifácio de Andrada e Silva inclusive quando o senhor se referiu que o próprio Getúlio ele se referiu ao projeto dele quando da nossa recém-proclamada independência e que o Getúlio inclusive tu comentaste que ele fez o possível para resgatar bom o José Bonifácio como qualquer homem que se envolve com o poder político ele também está sujeito às contradições já visto que horas ele é visto como o patrono da independência e horas ele é visto como alguém ligado ao império e até mesmo dentro de um período histórico ele foi considerado como um defensor da monarquia lá no período regencial quando ele ainda era tutor do Dom Pedro II quer saber do senhor nessa construção de um nacionalismo popular no resgate da imagem de grandes personalidades nacionais o que o senhor indicaria na literatura para nós nos apropriarmos o Bonifácio para nós demonstrarmos a outros companheiros dentro do nosso campo popular a imagem de um Bonifácio apoiado pelo Getúlio patrono da independência e como entendê-lo dentro das contradições daquela época falando primeiro nos livros eu sugeriria em primeiro lugar que você procurasse em algum sebo o livro do presidente Getúlio chamado A Nova Política no Brasil já são sete volumes um desses volumes é a mensagem que ele dirigiu à Assembleia Nacional Constituinte no dia 15 de novembro de 1933 quando se instalou essa constituinte que votou a Constituição de 1934 nessa mensagem que ocupa o volume inteiro ele explica bem essa história do Zé Bonifácio que o governo imperial recusou a proposta do Zé Bonifácio de desenvolver a educação e libertar os escravos esse é o primeiro livro tem uma coleção chamada História dos Fundadores do Império do Brasil de Otávio Tarquinio de Souza e acho que é cara aqueles livros antigos encadernados do Nietzsche e coisa e tal só tem em C no livro de Vardia não tem a última edição foi na década de 50 mais ou menos e tem um outro livro que vai ser mais difícil ainda de encontrar chamado Um Brasileiro na Revolução Francesa o autor era um jornalista chamado Bondinho da Fonseca que na década de 50 na época da campanha do Petróleo é Nosso ele escrevia no jornal foi um dos grandes defensores da Petrobras e até é autor de um outro livro chamado Que Sabe Você Sobre Petróleo que começou com uma pequena edição que não tinha nem 100 páginas e fez tal sucesso que ia ter numa edição atrás da outra e cada edição nova ele acrescentava novos elementos e ficou um livro acho que de quase 300 páginas foi o livro que fez a minha cabeça em matéria de Petrobras o que sabe você sobre de Petróleo mas nesse livro um brasileiro na Revolução Francesa ele conta uma história não oficial do Zé Bonifácio o Zé Bonifácio era republicano e até foi o pai dele que era um comerciante rico lá de Santos mandou o Zé Bonifácio estudar em Coimbra porque ele corria o risco de se meter com alguma coisa tipo inconfidência mineira no negócio daqueles e acabar no laço de uma de uma corda enforcado né por subversão Zé Bonifácio foi para Coimbra estudou lá se formou lá se tornou professor de Guido se tornou um grande cientista ele era mineralogista e viajou pela Europa inteira fazendo pesquisas de mineralógica né e passou pela França passou por Paris no momento inaugural no momento inicial na Revolução Francesa então o Bondi conta não me lembro se era tirou de cartas dele na época o Zé Bonifácio nas ruas de Paris ouvia se eu não me engano o Jean Paul Mahat aquele revolucionário que foi assassinado por uma pela Charlotte Cordé o Mahat lendo na rua né textos de Rousseau e de Voltaire então as grandes admirações intelectuais do Zé Bonifácio eram Rousseau defensor do princípio da igualdade e Voltaire defensor do princípio da liberdade agora quando ele voltou ao Brasil ele percebeu que se que a maneira mais rápida de fazer independência do Brasil era a monarquia né se tentasse fazer um Brasil republicano nós não teríamos naquele momento um Brasil republicano nós teríamos seis sete dez brasileiros republicanos como o resto da América Latina né ele republicano como é que eu vou dizer ele não se preocupou com a biografia dele ele se preocupou com o Brasil e a marca dos grandes líderes políticos dos grandes estadistas é não se preocupar com a própria biografia é se preocupar com a biografia do seu país ele percebeu que o jeito de fazer independência era fazer com a monarquia foi o cérebro da independência foi quem fez a cabeça do jovem não pelo primeiro né e uma vez consumada a independência o projeto que ele que ele apresentou na constituinte né foi um era um projeto que libertava os escravos era um projeto que mandava distribuir as grandes cês-marias que mandavam entregar terra para os índios né que exigia uma escola em cada vilarejo né e que exigia até uma propunha até uma universidade tudo isso foi foi abandonado pelo Dom Pedro primeiro até a Bonifórcio foi preso foi exilado né e o Dom Pedro outorgou aquela constituição de 1824 que durou até a proclamação da república e que era tão indiferente a questão social quanto foi indiferente a constituição da primeira república da república velha Lucas Nicolas Boa noite galera gostaria primeiro de agradecer o professor José Augusto pela incrível aula isso é um absurdo da capacidade que o senhor tem de puxar tanto o livro da memória é uma coisa assim fora de série também gostaria de agradecer a estadual pela oportunidade de ouvir essa aula professor eu queria perguntar uma questão que pra mim sempre foi muito controversa pra Getúlio Vargas quando a gente fala sobre Getúlio Vargas dentro dos ministros de Getúlio estava o ministro da justiça que era o Francisco Campos que posteriormente veio a ter uma participação bem relevante no golpe de 64 contra a Jango ele também teve uma participação muito relevante na formação e estruturação do nosso sistema de justiça criminal aqui do Brasil quem tiver curiosidade vai lá no fundo lá no final do código penal e do código de processo penal vai ver lá a assinatura de Getúlio Vargas e embaixo de Francisco Campos e eu queria saber se o senhor poderia falar um pouquinho de quem foi Francisco Campos e qual que era a relação dele com Getúlio desde já obrigado olha o Francisco Campos era um mineiro que foi indicado pelo governo de Minas para ser ministro da educação talvez já fosse um homem de direita mas o fato é que naquela época na reposição de 30 tinha muita gente também de direita teve gente de direita na frente parlamentar nacionalista que era basicamente de esquerda eu conheci na época do governo do Celino o presidente da frente parlamentar nacionalista era um deputado chamado Benso Gonçalves que era um homem de direita mas nacionalista como ainda hoje nacionalista de direita o Campos tinha sido deputado e para não digo para compensar para poder dizer alguma coisa boa a respeito dele ele foi deputado junto com Getúlio em 1928 eles eram da mesma comissão acho que era a comissão de finanças da Câmara e o Francisco Campos fez um parecer que foi aprovado com o voto do Getúlio com o voto do Getúlio um parecer que pedia a anulação das concessões de minério de ferro feitas ao grupo Itabira Iron que foi um grupo que prometeu fazer uma siderurgia no Brasil conseguiu grandes concessões lá em Minas o grupo da Itabira Iron e depois não fez siderurgia siderúrgica nenhuma o Campos foi o autor desse parecer que foi apoiado pelo Getúlio e foi aprovado por essa comissão então o que eu posso dizer dele é isso e tem mais uma coisa ele como ministro do primeiro governo Vargas ele foi ele elaborou os decretos sobre petróleo que o Getúlio que o Getúlio assinou em 1938 um desses decretos criava o conselho nacional do petróleo e outro decreto anulava todas as concessões a grupos privados feitas antes da 1930 em matéria de petróleo aquelas concessões que lá na Amazônia dividiram a Amazônia em seis fatias deram quatro das fatias subsidiaria da Xandaróio e as outras duas a outra multinacional o Francisco Campos fez esse decreto muito competente ele era um jurista muito competente agora de repente quando chegou em 64 fez o AI-5 companheiro estão perguntando aqui no chat o pessoal ficou curioso e pediu para tu falar quem são os nacionalistas de direita que tu consideras se ainda existe algum vivo e já aproveitar para passar a palavra para o Moisés que é diretor da TV comunitária do Rio uma honra de ter aqui com a gente explico o negócio dos nacionalistas de direita na época eu me lembro do Bento Gonçalves que era o presidente da frente parlamentar nacionalista mas havia outros e recentemente no congresso não sei se foi do congresso anterior no congresso retrasado havia um senador chamado Mozarildo Cavalcante não sei de que partido era mas era um homem de direita agora o tempo inteiro protestando em defesa da Petrobras e do nacionalismo até aquela coisa da Amazônia houve denúncias de que certas ongs eram laranjas de grupos que queriam explorar minério em terras indígenas esse senador sempre foi contra isso toda hora estava falando tinha uma senadora do Mato Grosso o Mato Grosso do Sul chamada Seriz Chilesserenco também não sei de que partido era que tinha exatamente as mesmas posições na época da Frente Parlamentar Nacionalista a participação desses homens de direita ajudou muito não sei se participaram do golpe mas na Frente Parlamentar Nacionalista ajudaram muito então vamos ao Moisés Boa noite a todos e a todas eu quero saudar o evento da juventude do PDT de Santa Catarina na figura da Luana Morales dar uns parabéns a todos vocês em particular a presidenta e escolheu nenhuma pessoa poderia ser na minha opinião melhor do que o José Augusto Ribeiro para falar desse período do dia de hoje falar do Getúlio Vargas nós somos aqui da TV comunitária do Rio de Janeiro que estamos tendo a satisfação de ter o José Augusto como comentarista que semanal da TV estreou hoje e eu mandei aí para o seu celular Luana para você divulgar aí para o pessoal o primeiro comentário dele que foi ao ar hoje às oito horas e vinte minutos da noite às vinte e vinte foi ao ar o primeiro comentário do José Augusto na TV comunitária claro que ele já deu outras entrevistas à TV mas como comentarista de olho no mundo é o comentário que José Augusto aceitou fazer na TV comunitária é José Augusto nos deu uma entrevista na sexta-feira é falando do dia de hoje né dia vinte e quatro de agosto é também está disponível do nosso canal no no YouTube é eu queria só falar o seguinte a minha pergunta que eu tinha pensado aí durante a palestra do José Augusto era sobre a questão do monopólio midiático mas alguém já perguntou e José Augusto já falou um pouco sobre isso então eu queria perguntar mudar um pouco perguntar ao José Augusto o seguinte por que que derrubaram o Getúlio se ele já tinha planejado encerrar o Estado Novo e só lembrar o pessoal que falou da cultura que o samba e a capoeira saíram do código penal pelas mãos de Getúlio Vargas obrigado Moisés a Corte do Estado Novo no começo de 1945 o Getúlio já tinha aprovado o novo código eleitoral eleição estava convocada e coisa e tal e quem estava articulando a coisa toda era o embaixador João Neves da Fontoura que tinha deixado a embaixada do Brasil em Portugal e que foi ligado ao Getúlio já na Revolução de 30 e até antes e uma noite o João Neves foi ao Getúlio no Palácio Guanabara e disse olha Getúlio está difícil conduzir essa conversa porque o pessoal da oposição acha que você quer continuar que você na hora você vai dar o golpe e vai continuar aí o Getúlio disse assim olha Neves se o problema é esse você diz a eles que a hora que eles quiserem eu renuncio precisa resolver quem é que vai ficar na presidência mas a hora que quiserem eu renuncio se eu sou um destaco para a redemocratização eu vou embora o João Neves foi conversar com o pessoal da UDN foi conversar com Prado Kelly que depois foi governador do estado do Rio foi deputado não sei se foi senador também acho que era o presidente da UDN mas era o cara que conduzia essa conversa e o Prado Kelly antes de qualquer decisão política ia conversar com o brigadeiro Eduardo Gomes que era o candidato de oposição ao Getúlio nas eleições que já estavam sendo convocadas aí o Prado Kelly foi conversar com o brigadeiro voltou procurou o João Neves e disse olha João não vai dar não o brigadeiro não tem não quer que o Getúlio renuncie mas não quer que o Getúlio renuncie de fato ele não quer que o Getúlio renuncie porque se o Getúlio renunciar quem vai agarrar a presidência é o general Alvoi Monteiro que era o ministro da guerra e esse não sai nunca mais então a UDN pediu naquele momento para o Getúlio ficar agora quando chegou em outubro resolveu derrubar houve alguns incidentes políticos mas sobretudo porque ele já estava conduzindo o processo constituinte de modo a preservar as disposições de política econômica nacionalista que estavam em vigor ou sob a forma de lei ou até na constituição de 1917 tanto que derrubado o Getúlio quem assumiu não foi o general Guai Monteiro quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal o ministro José Linhares e a primeira decisão do governo do ministro José Linhares foi revogar a proibição estabelecida pelo Getúlio da entrega do setor de refino de petróleo a empresas multinacionais a primeira decisão do governo que derrubou o Getúlio foi permitir multinacionais na indústria do refino no Brasil a mesma coisa que o Bolsonaro está fazendo agora Muito obrigada José muito obrigada Moisés já mandei o link ali no chat para quem não viu quem não respondeu a lista de presença vou estar mandando pela última vez o link no chat porque chegamos ao final das nossas perguntas agradecer imensamente o José por responder todas as perguntas com enorme atenção a cada uma delas agradecer a cada companheiro que se dedicou que ficou aqui há quase mais de duas horas e meia de formação agradecer o Danilo que é professor de história da Andriele nossa militante de Itajaí pela participação e dizer como é importante a gente ter realmente professores de histórias que estejam comprometidos com a história com a real história de formação econômica brasileira porque não sei vocês mas eu quando saí do ensino médio saí com aquela visão superficial que a maioria de nós sai de que Getúlio foi um ditador que ficou mais de 15 anos do poder e que se viu obrigado a se suicidar mas é claro que de uma forma muito superficial e aí a gente vê o quanto a educação no Brasil ela serve também a interesses externos e a interesse da classe dominante então agradecer mais uma vez por esse momento de formação política que é muito valoroso José para a nossa militância eu te agradeço justamente para que a gente possa ajudar a desmistificar esses buracos que a gente cai durante toda a nossa história de aprendizado de ensinamento e que é natural mas que a gente precisa entender mais do que nunca que a gente não pode olhar para 1930 ou para 1937 sobre a ótica dos valores que a gente tem hoje a gente não pode cair na defesa de uma democracia sobre uma perspectiva individual e liberal a gente precisa justamente desmistificar e ter muita certeza e muita firmeza do nosso projeto e do que a gente defende porque a nossa defesa ela precisa ser de um projeto com um conteúdo de classe porque aqui a gente quer construir um Brasil soberano e um Brasil mais justo para que a gente consiga submeter uma classe sobre a outra e aqui a gente está falando para que a classe mais humilde que hoje vive uma miséria tremenda por causa da desigualdade brasileira não tenha mais essas condições e para que sim a gente não tenha mais uma classe de um por cento mais rico que detém a maioria das riquezas nacionais então é para isso que a gente precisa ter muita clareza no nosso projeto e a gente não pode vacilar em momento nenhum porque grande parte do nosso campo cai nessas mistificações e por exemplo fica dizendo que Vargas é fascista que Vargas era aliado da direita que Vargas nunca foi de esquerda quando na verdade a gente para para observar hoje e absolutamente todo 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 legado que a gente está fazendo a defesa que a gente está saindo para a rua para defender a CLT que a gente está saindo na rua contra a reforma da previdência que a gente está saindo na rua para a defesa das bolsas estudantis absolutamente tudo isso é legado da era Vargas isso é uma coisa que é renegada na nossa história e que a gente precisa mais do que nunca fazer esse resgate e principalmente fazer esse resgate olhando para a nossa atualidade brasileira e olhando para qual é a nossa tarefa a partir de então nós estamos militando em uma organização nós estamos filiados ao PDT nós estamos militando na juventude socialista do PDT e por que a gente preparou essa aula de formação política para ficar aqui quase três horas discutindo com vocês tendo essa baita dessa aula com José Augusto lendo a carta de testamento que é um documento belíssimo do qual a gente se inspira no qual a gente tem uma vontade de chorar quando a gente lê que naturalmente era uma carta extremamente emocionada mas qual é o recado que Vargas quer nos deixar com aquela carta extremamente emocionada naquela carta nas entrelinhas daquela carta estava expresso o Brasil que Vargas sonhou e o Brasil que Vargas deu a sua vida por ele e é por esse Brasil que a gente precisa lutar e é por isso que eu tenho a certeza de que nós estamos no caminho certo e que a gente também tem que se doar nem um tisquinho a menos do que Vargas se doou e do que todos os nossos líderes se doaram então obrigada José tu ficar até essa hora aqui com a gente respondendo milhares e milhares de perguntas é também se doar por esse projeto a gente te agradece imensamente e agradeço a cada companheiro companheiro dos outros estados que estiveram aí com a gente um beijo grande para todo mundo e é isso bonita camisa Luiz beijo gente tá me ouvindo oi tá me ouvindo tá me ouvindo tá me ouvindo tá me ouvindo